A noite tá que é um dia, diz alguém olhando a lua Pela praia as criancinhas brincam a luz do luar O luar prateia tudo, coqueirau, areia e mar A gente imagina quanto a lagoa linda é A lua se enamorando nas águas do Abaeté Credo cruz te desconjuro Quem falou de Abaeté Abaeté tem uma lagoa escura Arrudeada de areia branca Coi de areia branca De manhã cedo se uma lavadeira Vai lavar roupa no Abaeté Vai se vendendo por que diz quem ouve E as rodas do Batucajé Oi do Batucajé Oi do Batucajé O pescador deixa aqui seu filhinho Tome jantela, faça o que quiser Mas na pancada Mas na pancada se o filhinho brincar Perto da lagoa do Abaeté Oi 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 do Abaeté O dia a dia